Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa especialmente para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. Nessa edição você vai ver. Sistema de irrigação pode manter o pasto verde mesmo em época de estiagem. Orientações para o plantio correto das mudas de frutíferas no inverno. Governo do Estado lança a campanha do Agasalho 2023. A simplicidade do meio rural, a hospitalidade e a produção colonial são destaques do turismo rural no município de Vila Flores. Sementes e mudas para a continuidade da vida. Projeto incentiva a produção de alimentos para o autoconsumo, agregando renda para as famílias rurais. E vamos aprender uma receita com a dona Neuza, lá do município de Chapada. Mesmo na estiagem, o sistema de irrigação pode manter o pasto verde. E é isso que tem acontecido no interior do município de Chiapeta, na propriedade da família Galina. O açude construído alimenta o sistema de irrigação e os benefícios puderam ser vistos em um dia de campo. Em Chiapeta, na região noroeste do estado, um dia de campo mostrou os benefícios da irrigação. Na propriedade da família Galina, este açude foi construído para armazenar água da chuva. Com o motobomba ligado, a água vai pela tubulação até o pasto, que alimenta o gado de leite, fonte de renda da família. Mudou muito, assim, na segurança da alimentação dos animais. Assim, nesses últimos três anos que foi seca bastante forte na nossa região, eu aqui, particular na família, aqui para os animais não teve falta das gramas. Os milhos eram bem deficientes, como é esse ano também, agora, né? Mas a suplementação de pastagem, ela foi boa. Com esse açude, hoje eu estou irrigando quase dois hectares. O açude e todo o sistema de irrigação foram subsidiados pelo governo do estado. O projeto técnico é da Ematerascar. E a Ematera, então, conduziu desde o levantamento plano altimétrico da área, o próprio projeto de escavação do tanque, o dimensionamento das áreas de irrigação, né? Então, aqui foi uma propriedade de leite, que foi conduzido duas áreas diferentes, né? Dois projetos, que uma era para abastecer a produção de forragem com pastagem perene e uma outra área para a produção de milho. E junto com a Ematera, nós fizemos um diagnóstico desses açudes, o que ele trouxe para a propriedade. Então, esse diagnóstico, ele melhorou a função ambiental, se notou, a permanência do produtor na atividade, a sucessão familiar, que muitas vezes o pessoal vai embora, às vezes se tem crédito para compra de máquina, de defensivo, de insumos no geral, mas se não tiver água, não adianta ter o melhor trator na garagem ou a melhor coletadeira, que não vai ter o que colher. Então, é muito, muito gratificante trabalhar nesse meio e a gente tem que cada vez mais afinar a informação a nível municipal, regional, por bacia hidrográfica, que seja, e aí chegar em nível de estado, porque o nosso estado é muito diverso, né? A gente que trabalha em todo o estado e chegando para atender cada vez melhor aquele produtor naquele município. Com a irrigação, melhorou a propriedade? Isso pesou na tua decisão de ficar? A ajuda, com certeza, vem para somar, né? Água, água hoje é a maior riqueza, eu acho que a gente tem. E com a água, com a irrigação, a gente conseguiu produzir muito mais, né? A gente viu muito mais lucro, conseguimos visar entre feno, alimentação para os animais, né? Eu acho que é bem viável, ficou muito melhor. E se Deus quiser, a gente vai estar irrigando mais áreas para silagem, né? Creio que ajuda sim, com certeza. De acordo com as pesquisas, a irrigação é capaz de produzir mais leite. A irrigação é uma ferramenta para acelerar o sistema, né? Melhorar a qualidade da florrageia. A gente sabe que plantas bem adubadas, né? Sem estresse hídrico, elas melhoram a relação da folha em relação ao cômodo da planta. O que realmente é mais digestível e produz mais leite é a folha. Então, toda a forrageira que tem mais folha vai produzir mais leite e o produtor vai precisar menos concentrado para produzir o mesmo litro de leite. Sem irrigação, ela está associada a maior produção de leite por hectare, com certeza. Irrigação é mais leite, sim. Para funcionar bem, o sistema de irrigação deve ser muito bem planejado. Por isso, antes de tirar o projeto do papel, é preciso responder algumas perguntas. Antes de começar a obra de construção de açude ou de projeto de irrigação, a gente pergunta para o doutor, qual é a área que você quer irrigar? Outra pergunta importante, aonde quer fazer o açude? Porque tem que respeitar a questão de solo, legislação ambiental, né? E outros preceitos que a gente precisa seguir para a construção de açude, para que seja viável economicamente e viável ambientalmente e também que a propriedade não sofra com prejuízo em função de um açude construído de forma inadequada ou em local inadequado. A legislação ambiental regula a construção de açudes nas propriedades rurais. O técnico da EMATERASCAR diz que a legislação não é mais um bicho de sete cabeças. Algumas coisas, via resoluções normativas, facilitaram um pouquinho para o produtor, tanto na construção de açudes, reservatórios de água, quanto captação direta em curso de água. Existe uma resolução, uma delas, a 372 do Concema, que para pequena propriedade atende quase que na sua totalidade a construção de açude, desde que respeite a questão da APP e a área a ser irrigada pelo produtor, que normalmente são áreas pequenas, 2, 3, 4, até 5 hectares. O inverno é o período ideal para a implantação de pomares. Confira as orientações para o plantio correto das mudas de frutíferas. Hoje nós vamos fazer uma prática que se chama plantio correto da muda de frutífera. Lembrando que esse modo de plantio serve para pomares comerciais e tendo dois pressupostos. Primeiro, a área que será implantada o pomar já está corrigida quanto à fertilidade e à acidez. E segundo, partimos de uma muda de raiz nua. Se tem raízes quebradas, por exemplo, aqui tem uma, se tem raízes noveladas ou entortadas. E dois, vamos encurtar as raízes a 7 a 10 centímetros. No caso aqui, já veio semi-preparada do viveiro. Essa está quebrada. Está pronta a muda para o plantio. Lembrando que a profundidade e a largura, ou seja, as dimensões da cova, deverão ser proporcionais ao tamanho do sistema radicular. Vai servir apenas para abrigar as raízes. E lembrando um detalhe muito importante, que é, não se deve adicionar qualquer insumo insumo na cova. Lembrando que é um pomar comercial. Então, tipo adubos, orgânicos, fertilizantes e calcário, não devem ser colocados na cova. Assim, então, vamos para a nova etapa, que é o plantio efetivo da muda. A colocação deve ser feita com bastante cuidado para não amontoar ou retorcer as raízes, procurando deixá-las na sua posição natural, vendo sempre a profundidade através desse sinalizador. E aqueles 20 centímetros do porto enxerto não podem e não devem ser enterrados. Eles têm que ficar acima da superfície do solo. Agora, então, vai se colocar solo, a terra com calma, preenchendo por baixo das raízes, para não ficar tortas, e preenchendo toda a cova até o nível da superfície. O objetivo é expulsão do ar no solo e aproximar, ter mais intimidade às raízes com o solo, favorecendo o pegamento. Posso usar o peso do corpo de um lado e depois gira do outro lado. Esse é o melhor adensamento possível para uma muda pegar. O objetivo é evitar que o vento chacoalhe e possa comprometer o pegamento da muda e a emissão das primeiras raízes. Como nós vamos fazer? Através de um tutor, plantando diagonalmente, nunca reto assim, desse jeito, porque assim nós teremos pouca área do tronco principal da nossa muda em contato com o tutor. Ou seja, evite-se de machucar as gemas que farão a futura copa. Feito isso, vem a famosa amaração em oito, no sistema de oito. Usa-se sempre um barbante, normalmente de algodão, evitando-se os inelásticos, como os feitos de metal ou de plástico. Feito assim, a muda tem que ficar um pouco solta, não pode ser rígida demais, senão o vento periga quebrar. Está aí a nossa muda com o tutor fixado. E um detalhe muito importante na hora do tutoramento da muda, como estamos falando em pomar comercial, é alinhar os tutores com a linha de plantio. Assim, evita-se que, se colocarmos ao contrário, sejam atropeladas pelas máquinas de manejo do pomar. E como etapa conclusiva do nosso plantio da muda, é o desponto, mais ou menos a 50 centímetros acima do ponto da enxertia. E, como conclusão, o pincelamento deste corte, dessa ferida, que irá ajudar a cicatrizar essa marca, que para a planta é uma agressão. Nós recomendamos usar tinta branca à base de água. E veja a seguir, governo do estado lança a campanha do agasalho 2023. A gente já volta. O governo do estado lançou a campanha do agasalho de 2023. O tema da ação deste ano é o desapego. O lançamento da campanha do agasalho do desapego foi realizado no Palácio Piratini, sede do governo estadual em Porto Alegre. Nós passamos recentemente por uma pandemia. Como fez falta para nós nos abraçarmos na pandemia, estarmos juntos, como fez falta para cada um de nós como seres humanos. Então, eu acho que o ato de doação, de abrir mão desse desprendimento, do desapego que aqui tanto foi falado, tem um componente que é especialista. Porque quando a gente doa uma roupa para aquecer quem mais precisa, a gente se desapega de tirar ela conosco. Mas nós vamos junto com ela, com essa peça de roupa, aquecer alguém. E isso, tenho certeza, aquece muito mais o coração de quem desapegou do que de quem recebeu. E esse é o sentimento que a gente quer que esteja embalando nessa nossa campanha do agasalho, tão importante. O frio está aí chegando, já estamos sentindo alguns dias frios, mas nem perto do que ainda virá. Para você, é apenas um desapego. Mas para outra pessoa, significa passar frio. Então, vamos aquecer esse coraçãozinho, o nosso frio deles. Gente, doar o agasalho também é um ato de amor. Durante o evento, os organizadores da campanha ressaltaram a importância da doação e lembraram que este é um momento de solidariedade, não de descarte. Não é apenas sobre a questão dos valores envolvidos aqui, eu insisto nisso. Se fosse assim, a gente fazia uma campanha de doação de dinheiro ou botava recurso no orçamento, simplesmente, só que não teria o efeito que tenha uma campanha do agasalho, que é justamente a gente conseguir mobilizar o sentimento de toda uma sociedade para nos abraçarmos, nos aquecermos, para que todos façam um pouco a sua parte. Só que, infelizmente, tem alguns que confundem isso com o que foi dito, com o descarte. E aí colocam roupas sem serventias, sujas, que acabam sendo um problema, inclusive, para que a gente possa fazer chegar às mãos de quem precisa, com agilidade, a roupa que precisa estar lá, com quem mais precisa. É muito importante que as pessoas tenham a consciência que a campanha do agasalho não é o momento do descarte, é o momento do desapego. A nossa central de doações não tem condições de fazer, no momento da triagem, fazer a higienização dessas peças. Então, é muito importante que essas roupas venham já limpas, se eventualmente for necessário fazer algum ajuste, algum reparo, bem como a situação dos calçados. Como o volume de doação é muito grande, a gente sempre pede que esses calçados venham condicionados em sacos plásticos para que eles não fiquem dispersos no momento da arrecadação e da triagem. Em 2022, a campanha arrecadou mais de 745 mil peças de roupa, além de cerca de 40 mil cobertores. A expectativa para esse ano é de aumentar o engajamento da população para superar esses números. E para isso, terão pontos de coleta em todas as regiões do Estado. Em Porto Alegre, nós temos como pontos de coleta a nossa central de doações, que fica ali no terra, o de Santo Administrativo Fernando Ferrari, na Verlina Bois de Merdeiros 1501. O próprio Palácio Peratini, aqui no hall de entrada, é um ponto de coleta. A Rede Zafra é sempre parceira. Também teremos arrecadação na Rede Zafra, aqui em Porto Alegre. Quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros são parceiros nossos, além das prefeituras municipais, que também estão engajadas nessa importante campanha. Normalmente, existem municípios que têm as suas campanhas próprias, mas normalmente, no interior do Estado, todo o material doado fica nos municípios. O material é recadado aqui na Grande Porto Alegre, região, ele vem para a nossa central de doações, onde é feita a triagem, a separação, para depois eles serem distribuídos pelo interior do Estado. A cerimônia de lançamento da campanha do Agasalho foi conduzida pelo Guri de Uruguaiana, interpretado pelo humorista Jair Cobb, e contou ainda com a participação do grupo Voice In, além do depoimento de Teddy Corrêa, vocalista da banda Nenhum de Nós, que cedeu a utilização da música Vou Deixar Que Você Se Vá, para a ação publicitária da campanha. Ao final do evento, o governador Eduardo Leite deu início às doações, entregando o primeiro Agasalho deste ano. Em seguida, foi a vez dos convidados fazerem a sua parte. Não vou mais me segurar, vou deixar que você se vá. Não vou mais me segurar, vou deixar que você se vá. A EMATER está organizando, junto ao Governo do Estado, uma ação para auxiliar na arrecadação das doações para a campanha do Agasalho de 2023. 25ª Festa do Pinhão, 16, 17 e 18 de junho, em São Francisco de Paula. A saca de 50 quilos de arroz foi comercializada esta semana a R$ 84,16, com redução de 1,20%. A saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 262, com queda de 4,03%. Já o milho, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 56,59, com redução de 4,55%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 124,08, com queda de 3,27%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi comercializado a R$ 45, sem variação esta semana. O trigo, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 66,60, com redução de 2,60%. O quilo vivo do boi para abate foi comercializado a R$ 9,23, com redução de 2,64% esta semana. Já a vaca para abate, o quilo vivo, foi vendido a R$ 8,14, com queda de 1,21%. O cordeiro, quilo vivo, foi vendido a R$ 7,26, com redução de 0,68%. O quilo vivo do suíno, foi vendido a R$ 5,43, com redução de 2,16%. E o búfalo, quilo vivo, foi comercializado por R$ 7,96, com aumento de 1,14%. No próximo bloco, a simplicidade do meio rural, a hospitalidade e a produção colonial são destaques do turismo rural no município de Vila Flores. Nós já voltamos. No próximo bloco, vamos aprender uma receita com a dona Neuza, lá do município de Chapada. Nesta semana, a Emater recebeu a visita da EPAGRI. O gerente de planejamento e o coordenador de pesquisa da empresa responsável pela extensão rural em Santa Catarina foram recebidos pelo diretor técnico da Emater. O encontro serviu para a troca de experiência entre as duas instituições. Recebemos a equipe da EPAGRI de Santa Catarina, colegas representando o setor de planejamento, o setor de pesquisa da nossa instituição Coirman, onde tratamos assuntos que nos são de interesse comum, principalmente uma metodologia que a EPAGRI de Santa Catarina utiliza, que é o balanço social associado ao relatório das atividades que presta naquele estado. Então, entre outras atividades comuns que nós temos, o objetivo é aperfeiçoar cada vez mais as nossas formas de assessoramento, tanto aqui no Rio Grande do Sul, quanto no estado de Santa Catarina. Uma caminhada conjunta que se tem desde a criação do sistema de extensão rural no Brasil, se tem essa prática de promover intercâmbios e promover troca de conhecimento e troca de experiências. O objetivo da nossa visita aqui é conhecer um pouco mais o trabalho de vocês e como somos empresas, praticamente empresas de irmãs, fazer uma troca de experiência no sentido de estreitar os laços, obviamente, e também trocar informações sobre as coisas que funcionam, as coisas que não dão muito certo, os desafios, as conquistas que tivemos e quais são os próximos pratos para a agropecuária do sul do Brasil. Também participaram da reunião os gerentes estaduais da EMATER, das áreas técnica, de tecnologia da informação e de planejamento, além do chefe de gabinete e do assessor da instituição, respectivamente, de GEDA-Lisboa. O primeiro seminário técnico do trigo, realizado no dia 19 de maio em Ibiassá, reuniu mais de 100 produtores locais e dos municípios de Itapejara, Lagoa Vermelha, Santa Cecília do Sul, Sananduva e Vila Lângaro. Duas palestras trouxeram informações importantes e promoveram a reflexão sobre a importância da cultura do trigo. Na primeira, o analista da Embrapa Trigo, Marcelo André Klein, falou sobre as oportunidades no cultivo dos cereais de inverno. Na sequência, também da Embrapa Trigo, o pesquisador e chefe-geral da unidade, Jorge Lemansky, apresentou o tema Trigo para Humanos e Animais, um agro de oportunidades. Por fim, representantes do Banco do Brasil e do Cicrede apresentaram linhas de crédito e proteção para a lavoura. O seminário foi promovido pela Prefeitura de Ibiassá, com apoio da Ematerascar, Cofilme, Cotrijal, Coasa, Cicrede, Banco do Brasil, Tecnoferte, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Câmara Municipal de Vereadores. O público participou de sorteio de brindes e, ao final, degustou um saboroso café colonial. Em Augusto Pestana, a Ematerascar e o Governo do Estado ofereceram uma capacitação em piscicultura para agricultores familiares, contemplados no período de 2020 a 2021, com açudes construídos com recursos do Programa Estadual de Apoio e Ampliação da Infraestrutura Rural. Participaram da capacitação agricultores de seis municípios da região de Ijuí interessados no cultivo de peixe. A capacitação que acontece hoje é redirigida para aqueles agricultores que foram incorporados ao Programa de Construção de Açudes em 2020 e 2021, pelo Governo do Estado. É um programa que foi desenvolvido e aqui na região tivemos a construção de 148 açudes e hoje estamos convidando um grupo desses que estão trabalhando com criação de peixes. A principal questão da psicologia é o conhecimento. Nós temos com o gado de leite conhecimento em uma espécie, com os suínos em outra espécie, com aves em algumas espécies. Em peixes, cada peixe é uma espécie. E se nós não conhecemos bem a teologia, a forma de criar as necessidades de cada espécie, nós não vamos ter sucesso nessa profissão. Tem muito mercado para o peixe, tem muito espaço, tanto a nível local, abastecimento comunitário, abastecimento municipal, quanto a produção de pescado para abastecimento a nível nacional e a exportação. A Emater está desenvolvendo neste ano uma campanha de resgate, troca, aquisição e distribuição de sementes e mudas para incentivar a produção de alimentos para o alto consumo, agregando renda para as famílias rurais. Essa ação, intitulada Sementes e Mudas para a Continuidade da Vida, a cada mês trabalha um alimento, estimulando sua produção e consumo. No mês de maio, o milho foi o destaque. E para mostrar uma dentre muitas receitas contendo esse grão, vamos conhecer a receita do pão caseiro de milho da Dona Neuza, agricultora do município de Chapada. Olá, estamos aqui no Distrito de São Miguel, na propriedade da Neuza Benvenuti, que é uma agricultora que faz parte da feira do produtor e que também elabora um gostoso café da tarde, que faz parte do roteiro das cascatas do município de Chapada. No dia de hoje, nós vamos, então, ela vai trazer para nós a receita do pão caseiro de milho. Neuza, para fazer esse delicioso pão de milho, quais são os ingredientes que você utiliza? Água, banha, sal, farinha de milho, fermento e farinha de trigo. Primeiro passo, coloco a água na panela, depois eu coloco o sal e depois eu coloco a banha e eu levo ao fogão para ferver. Enquanto esquento a água no fogão, eu boto água para derreter um pouco, molhar a farinha de milho. Depois vai colocando na panela. Esse, então, Neuza, é o processo que a gente utiliza para umedecer a farinha de milho. Sim. Vou depois colocar na água quente. Agora eu coloco a farinha de milho molhada, umedecida, dentro da água quente e fico mexendo. Então, Neuza, esse processo é como se fosse fazer uma polenta mole. Sim, é igual com uma polenta mole. Quando eu grossar a farinha, dá para desligar o fogo. Agora, quando essa farinha está mais friazinha, é colocar na passia, depois misturar a farinha, a fermento e a farinha de trigo e amassar. Incorpora esse fermento, então, junto com essa polenta. Sim. Daí deixa descansar só um pouquinho, daí já coloca a farinha de trigo e amassar. Agora vou adicionar a farinha até dar o ponto da massa. Essa receita, Neuza, rende quantos pães? Essa é três pães. Uma massa bem boa de se trabalhar, né? Sim, é bem boa, não pode fazer muito duro e nem muito mole. É só misturar, né? Deixar crescer um pouquinho. Então, enquanto a massa fica descansando, a gente faz a preparação de untar as formas para que ela siga no outro passo, que é o processo de fermentação. Então, descansa 20 minutos, se unta a forma, para depois a gente colocar a massa e levar, deixar crescer mais 15 minutos para daí levar ao forno. Isso aí, Neuza. Então, agora o pão está crescendo e, a partir de agora, a gente leva o pão ao forno. Que temperatura e quanto tempo? A temperatura é 250 graus e o tempo é 45 minutos. Vou tirar o pão, já está assado. Então, agora o nosso pão está pronto. Este pão, ele pode ser e também é servido no delicioso café da tarde, junto com uma chimia, um requeijão e outras delícias, o nosso famoso quechmia, que é servido no nosso narmi das cave, que é o nosso café da tarde, que faz parte do nosso roteiro turístico das cascatas. Venha provar estas e outras delícias. Hum! Que delícia, um pão caseiro quentinho, não é mesmo? Obrigada, Dona Neuza, por nos ensinar a receita. Se você gostou da receita e quer rever as nossas reportagens, pode acessar o nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com.br e matéria RS. E eu te convido a participar do Rio Grande Rural, mandando uma mensagem para a gente. Acesse o nosso WhatsApp através do QR Code que aparece aqui na tela ou, se preferir, anote o número 519-9640-5397. Pode enviar também para o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.tc.br Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!